Hoje vocês vão conhecer o Francis Canwell Pub. Ele fica no lado norte do River Lee. Seguindo o rio, você vai encontrá-lo. Ele é famoso por fabricar suas próprias cervejas. Vamos conhecer os gostos de lá? Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo.